Olá pessoal, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, terça-feira, dia 23 de abril de 2019. Hoje faltam exatamente dois meses para a Maratona de Floripa, os 42K de Floripa, que será minha primeira maratona. Nesse último domingo, domingo de Páscoa, eu fiz o meu primeiro treino muito longo, 30 quilômetros, minha primeira vez nessa distância, fiz sozinho no domingo de manhã, um céu nublado pelas ruas de Páscoa. 30 quilômetros nas ruas de Páscoa é muito difícil não pegar subidas, e eu peguei muitas subidas. Eu estava planejando cumprir esse treino em 3 horas, entre 3 horas e 3 horas e 10 minutos, concluí ele em 3 horas e 7 minutos, 30 quilômetros, com uma boa altimetria, uma temperatura de 20 graus, bem mais alta do que a temperatura que eu vou pegar no dia da prova. Cumpri muito bem, me recuperei muito bem, terminei sem exaustão, sem dores, nem nos joelhos, nem nas pernas, nem na panturrilha. Estou me sentindo muito bem no pós-prova, não estou cansado e não estou com dores. Estou me sentindo ótimo e bem preparado para daqui a dois meses, fazer a minha primeira maratona, fazer os meus primeiros 42 quilômetros. Um abraço a todos, bons treinos, até a próxima. Corre, professor!